Você sabia que Jesus Cristo existe em Assassin's Creed? Sim, galera, ele existe e neste vídeo nós vamos falar sobre este assunto, menções, debater sobre um possível jogo, né, abordando mais profundamente o cristianismo e o Messias Filho de Deus. A primeira coisa que precisamos enfatizar aqui é que tudo o que eu vou abordar, seguir, é ficção, baseado no universo de Assassin's Creed e o que temos de informação, né, de informações sobre o assunto até agora. Nada disso reflete a vida real, crenças reais e tampouco, né, eu quero ofender o cristianismo e suas vertentes aqui no vídeo. Tudo bem? É tudo fictício, é tudo lore de Assassin's Creed. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia e nesse vídeo voltamos com Assassin's Creed e a sua lore riquíssima. Dessa vez, como comentei, né, com vocês agora há pouco, nós vamos falar sobre Jesus e como ele é visto na franquia. Eu sei que muita gente já sabe de tudo isso que eu vou falar aqui, mas também muita gente mal conhece a franquia num todo, a lore e tal, e eu espero que esse vídeo ele venha agregar de alguma forma, tá? Peço que, por gentileza, vocês já deixem o like aqui no início do vídeo mesmo pra nos ajudar bastante, e caso ainda não seja um inscrito, a casa está de portas abertas pra você. Se inscreva agora e ative o sininho pra não perder absolutamente nada do que postamos aqui todos os dias. Vamos lá. O que de início fica claro na franquia desde o primeiro jogo é que não existem deuses em Assassin's Creed, tá? Deus, Diabo, Buda, Vishnu, Odin, Zeus, nada disso existe da forma que vemos na vida real. Todos os deuses, né, digamos assim, na lore de Assassin's Creed são explicados como isso ou como pessoas que em algum momento tiveram aí a posse dos famosos artefatos precursores. Se você é novo na franquia, isso é o nome dado à grande civilização que habitou a Terra antes dos humanos. Na verdade, eles, né, foram os criadores dos humanos dentro da lore e tal, pra que os humanos os servissem, né, de escravos. Esses seres de extrema inteligência tinham em seu poder artefatos que desenvolveram não só pra controlar os seres humanos, como também diversas outras finalidades, como batalhas, cura e assim por diante, tá? É, sabe aquele lance de Anunnakis? Então, é, acho que teve uma inspiraçãozinha aí, né, a Ubisoft meio que, enfim. Bom, sabendo que toda a aparição mística e representação de deuses em Assassin's Creed provém disso que eu falei, vamos a Jesus. Galera, sim, Jesus existiu dentro da lore, mas não foi o filho de Deus, um ser supremo ou algo do tipo, tá? Jesus simplesmente foi um homem comum, como você e eu, mas que tinha em seu poder artefatos da primeira civilização que justificam os milagres que são citados na Bíblia. Existe uma citação até de Almo Alim, né, o mentor dos assassinos e antagonista do primeiro jogo, onde ele praticamente revela ali que a água feita a vinho não foi um milagre, mas sim resultado do uso de um artefato precursor. Você entende agora? Claro que isso pode ser algo simplesmente partido dele próprio, pode não ser nem uma verdade, tá? Pode ser que Almo Alim esteja falando aquilo apenas para exemplificar para o Altair que tudo que existe de místico, né, propriamente dito, não foram coisas mágicas ou divinas, mas que teve ali o dedinho dos isos ou dos artefatos por trás de tudo. Em Assassin's Creed 2, nós temos um documento que cita Jesus e nele descobrimos que Jesus tinha em mãos o artefato conhecido como Sudário do Éden. Na vida real, é o que nós conhecemos como o Santo Sudário. Na lore do jogo, esse artefato precursor era capaz de curar feridas de gravidades diversas, saca? Curando até mesmo aí ferimentos como facas, que normalmente são fatais e tal. Pessoal, basicamente, esse artefato, ele reconstruía células, mas importante citar que em nenhum lugar está escrito que esse artefato tinha o poder de ressuscitar alguém, tá? Isso precisa ficar bem claro, porque embora na vida real os cristãos acreditam que na ressurreição do Messias, que Jesus ressuscitou e tal, em Assassin's Creed, isso não aconteceu. Ao menos, é o que a gente sabe até agora, né? Amanhã, Ubi pode vir e colocar uma história em que ele ressuscitou e tal, dizer que é canônico, e a gente só vai poder dizer amém, né? Mas, por ora, o Sudário não tinha essas propriedades e o Jesus do universo Assassin's Creed não voltou à vida. Acredita-se também que o que causou a sua morte, né? O que causou a crucificação de Jesus foram os romanos influenciados pela ordem dos anciões que queriam o artefato que Jesus tinha pra si, obviamente. E só isso já era mais do que motivo pra matarem ele. Mas, obviamente, essa morte também traria segurança, pois eles se sentiam ameaçados quanto à nova doutrina pregoada por Jesus. Isso não tá registrado em lugar nenhum dos jogos, tá? Mas é como se acredita entre os fãs e na wiki da franquia também. Jesus é citado em Assassin's Creed Valhalla, nos documentos que estão em posse do Rei Alfredo. A gente ganha uma chave, né, pro seu escritório pessoal, digamos assim, e chegando lá, nós vemos uma carta que foi enviada pra Carlos Magno quando uma pessoa por nome Alcuíno, né, descobriu sobre a crença das ordens dos anciões e seus reais propósitos. Em um determinado momento, ele cita o seguinte, abre aspas, A maior blasfêmia entre as crenças deles talvez seja essa. Eles acreditam que muitos desses deuses menores ainda vagam nessa terra ou que eles voltarão algum dia em uma forma ressuscitada. Pra eles, alguns estão renascendo constantemente. São os que eles chamam de sábios. Outros, aparentemente, surgem apenas uma vez e depois nunca mais. Ainda não sei ao certo se o Senhor Jesus Cristo é tido como um desses deuses, mas as escrituras deles estão cheias de referências a esses seres. Fecha aspas. Aqui, esse Alcuíno, né, ele comenta que não encontrou qualquer documento ou prova, pelo menos é assim que eu entendo, sobre a forma com que a ordem dos anciões enxergava Cristo. Mas tendo em vista, como eu comentei com vocês agora há pouco, que talvez essa mesma ordem tenha sido a responsável pela morte de Jesus, eu não acredito que eles o veneravam como um iso, né, como um deus e tal, mas sim como alguém que era meramente portador dos artefatos. Ainda em Valhalla, existe outra citação sobre Jesus, dessa vez em uma conversa entre Eivor e Fulke. Na sua cela, você rezou para o Cristo Jesus. Sua igreja não é a igreja de Roma, como a dos saxões? Os saxões acreditam no Cristo Redentor. Eu conheço seu verdadeiro propósito. É o Cristo Educador, guardião de conhecimentos secretos. É por isso que Idwin te abomina? Por pregar essa ideia? Sim. Cristãos como ela e Alfred acreditam que Cristo veio à Terra para perdoar os nossos pecados. A igreja romana foi iludida pelas mentiras de Saclas, ou Yaldabaoth, o demiurgo de muitos nomes. É um deus menor. Saclas e os seus eram sábios naquela época, mas se perderam do deus verdadeiro, o alto gerado, senhor do tesouro da luz. Isso que Idwin me puniu e aprisionou. O que ela chama de heresia é, na verdade, a natureza real do universo. Que saga estranha a sua, Fouke. Fouke explica que, em sua crença, Jesus era um educador, alguém que tinha sob seu poder conhecimentos secretos. Segundo ela, a igreja romana foi iludida por acreditar nessa versão de Jesus que nós, no mundo real, também acreditamos. Quem iludiu a igreja, ela mesma cita seu nome, Sacras e Yaldabaoth, que é nada mais, nada menos, que nomes já dados a Satanás. Inclusive, ela cita aqui que este é um deus menor. E como vimos na carta, agora há pouco, né, pra Carlos Magno, deus menor é um termo usado por eles, né, romanos, pra isso. Basicamente, podemos presumir que o diabo também existe na franquia e é tido como um isso. E eu vou além, realmente, um isso, odiado demais pelos demais da sua espécie. Porque se no universo de AC, alguém entregou a maçã do Éden pra Eva dar início a sua revolução, como é citado na Bíblia, né, a serpente, o diabo, pra Eva e tal, foi ninguém mais, ninguém menos que o isso, que mais tarde ficou retratado como diabo. Talvez, né, um isso que tinha empatia pelos humanos e a sua causa a ponto de trair os seus irmãos. Dessa forma, foi jogado do Éden, né, como cita a Bíblia e tal, enfim, mano, aquela coisa toda. Gente, vocês estão vendo o quanto a Ubisoft poderia aproveitar dentro da própria lore da franquia se eles simplesmente quisessem? Tipo, não só colocando em documentos, mas dentro do jogo, cara. Eu tenho certeza que você aí tá com a cabeça explodindo de teorias e eu quero saber sobre todas elas nos comentários. Não dá mole, não, mano. Comenta mesmo o que você pensa sobre esse assunto, tá? Uma coisa que eu li certa vez e que ficou na minha cabeça por muito tempo é quem de fato seria Jesus, né, dentro da lore? Se um dia fosse abordado de fato num game da franquia onde a Ubisoft não tivesse medo de ir lá e meter bala no jogo mesmo, tipo, abordando o cristianismo de forma mais ampla, tá ligado? No mundo real, Jesus é conhecido como filho de Deus e se transformarmos isso na Lorde AC, Jesus seria um filho de Issus? É correto dizer isso? Não sei, mano. Saca? Talvez fosse Jesus alguém com concentração de DNA e isso extremamente alta e destinado, enviado, predestinado pelos próprios precursores de alguma forma pra quem, com certos artefatos em mãos, conseguisse ludibriar, doutrinar novamente a humanidade a adorar os precursores? Olha aí, mano. De certa forma, se isso, né, for a realidade, Jesus obteve sucesso, né? Jesus enraizou na humanidade a adoração de Deus, Jeová, Alá, né? Ou seja, na Quinalor, a primeira civilização, o Ciso. Não com o uso da força escrava que os artefatos são capazes de entregar, né, pra quem manuseia e tal, mas sim pela crença, pela fé, porque na cabeça deles era tudo obra de um ser maior, de um ser divino, Deus. Mas, na verdade, todos os milagres vistos eram obras de artefatos que Jesus tinha em mãos pra uso. Mano, sei lá, velho. Talvez um simples carpinteiro tenha encontrado um artefato que falou com ele, da mesma forma que a Aletheia fala através do bastão, né, e dado instruções cirúrgicas de como agir e como fazer pra convencer a humanidade de que um ser maior existe e Jesus pode simplesmente ter feito tudo o que fez acreditando seriamente nisso. Porque se alguém daquela época encontrasse alguma coisa assim, né, que falasse com ele, que brilhava, que não sei o que, obviamente veria como algo sobrenatural. E Jesus seguiu todas as instruções e, por fim, os Isos conseguiram o que queriam, que é a plena adoração dos humanos a eles novamente. Só que na cabeça dos humanos, né, misticismo, deuses e aquela coisa toda. Mano, olha que... velho! Sério, pessoal. Eu adoraria ver um Assassin's Creed, né, em um Assassin's Creed, a Ubisoft se aprofundando nisso, meu. Muita coisa é vaga, suposições, e abordar isso num jogo, embora polêmico, seria extremamente importante pra lore. Assassin's Creed já abordou tantas crenças, mitologias, e eu não vejo isso como algo ruim, desrespeitoso, nem nada, né, porque tudo o que foi abordado até agora é fictício. São acontecimentos em um universo completamente inexistente, né, completamente paralelo ao nosso. Aliás, no início dos jogos sempre apareceu aquela frase enorme falando que o jogo é feito por várias pessoas e de diferentes crenças e tal, e pipipi, popopó. Eu entendo todo esse lance da polêmica que isso possa, né, gerar um dia, mas eu repito, só vai gerar polêmica pras mentes mais fechadas, mano, porque assim como eu, existem milhares de pessoas no mundo inteiro que sabem diferenciar bem uma coisa da outra, cara, e dentre os fãs da franquia não é diferente, a mesma coisa. Eu duvido, eu duvido que, é, galera, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou evangélico, quem me conhece sabe disso. Meu, eu adoraria que a Ubisoft abordasse esse tema e jamais, e jamais iria, né, me chatear, meu. Mano, são coisas totalmente diferentes, é um joguinho, pô. Mas essa é a minha visão, né? Qual seria a sua visão a respeito disso, meu? Jesus em Assassin's Creed em um jogo AAA, né, sendo abordado como nunca antes dentro da franquia. Agora não mais por documentos, não sei o quê, agora mostrando o personagem e o que ele era mesmo na lore da franquia. Você queria? Você iria ficar chateado com qualquer mudança? Mano, comenta aí que eu quero saber tudo. Cara, eu tô pegando fogo, eu tô aqui. Ah, mal posso esperar pra ver o que vocês vão comentar e a gente poder debater também, tá? Peço que, por gentileza, né, se você não se incomodar com isso, me siga nas redes sociais. Tá passando aqui na tela, vai ser um prazer enorme ter a sua companhia lá também. Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu pra você, manda bala, eu já agradeço de todo o meu coração. E a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí Tchau.